Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta Eu sou o Célio Cacheta e hoje eu vou falar da conversão dos autos em diligência O que acontece pessoal? Foi publicado o edital de registro de candidatura nessas eleições e ninguém foi impugnado O candidato não impugnou, não teve notícia de inedibilidade O Ministério Público também não encontrou nenhuma irregularidade Só que são muitos registros com prazo muito curto E o cartório eleitoral tem um tempo muito maior para conferir Então a gente fez a conferência lá pelo Cândido, naquele checklist do Cândido E encontrou uma possível irregularidade E aí o que é isso que a gente faz? A gente usa a certidão 10 em 1, a famosa certidão 10 em 1 E aponta essa irregularidade para o juiz E aí a gente vai usar o Instituto da Conversão dos Autos de Inteligência Que é esse despachinho, que vai estar na descrição do vídeo Como que funciona? Trata de requerimento de registro de candidatura O cartório eleitoral prestou informação, que é aquela 10 em 1 Informando que a requerente não constou da ata de convenção É o relatório, decido E aí a gente usa o artigo 36 que fala Que é constatada qualquer falha ou omissão Um indício de que trate da candidatura requerida Sem autorização, ausência de documentação necessárias, a instrução do pedido Inclusive no que refere a inobservância dos percentuais dos gêneros O juiz pode, de ofício, intimar esse candidato para sanar irregularidade no prazo de 3 dias Então não precisa ninguém ter reconhecido preliminamente Porque por se tratar de um processo de ordem pública Que interfere na vida de todos, a candidatura Caso essa pessoa ganhe, por exemplo O juiz sim pode reconhecer de ofício A intimação a que se refere o caso poderá ser realizada de ofício E o juiz vai intimar E nesse caso sim E nesse caso a vista do Ministério Público é obrigatória Nos outros não Nos outros quando o registro está tudo ok Não tem nenhum problema A gente não abriu vista para o MP O MP também alinhou com a gente Que ele realmente não entendia Confiou no nosso trabalho Tanto é que aqui Tendo em vista que a gente não teve a vista do Ministério Público Nos casos que estavam 100% A gente conseguiu julgar já 97% dos registros E a gente está no dia 10 de outubro Ou seja 16 dias antes do prazo final Então foi muito bom essa questão De não abrir vista para o Ministério Público Nos casos que estavam tudo ok Por quê? Porque o artigo 37 fala Que o Ministério Público sim deverá ser intimado Para não estar no prazo de 3 dias Mas adestrito o impedimento identificado pelo juiz ou relator Então assim A resolução fala No artigo Não é esse Em outro artigo Que eu não vou procurar agora Mas que o Ministério Público teria em tese A manifestação só No caso da impugnação do registro E quando esses autos Fossem convertidos em inteligência Por isso a gente adotou esse posicionamento Que foi sucesso Tanto é Que a gente conseguiu agilizar e muito Esses julgamentos Tá bom? Mesmo porque Ainda que o Ministério Público Não tivesse recebido vistas Desse processo E se houvesse alguma irregularidade O Ministério Público poderia ter Poderia recorrer da decisão Tá Ele pode Mesmo ele não tendo impugnado o candidato Como fiscal da lei Ele pode entrar com recurso Da decisão Então A gente entendeu que Que não teve prejuízo Nesse caso Beleza? E mesmo porque O processo de impugnação Ele arrasta O Processo Pro final do prazo Né? Porque são muitos Muitos requisitos É um procedimento Relativamente longo O Impugnação de registro de candidatura Inclusive tramita no próprio Registro de candidatura Beleza gente? Então assim Mas o objetivo do vídeo maior É explicar O que o cartório tem que fazer Quando o candidato Não é impugnado E descobre que tem Alguma irregularidade É conversão dos autos de inteligência Usa esse artigo aqui Tá? E Antes exposto Dá o prazo de 3 dias Para a pessoa Regularizar Ou esclarecer Essa situação Gente Vocês nunca podem Indeferir o registro de candidatura O juiz Não pode Indeferir o registro de candidatura Sem abrir Oportunidade Para a parte Esclarecer O que ele acha Que está errado Porque senão Dá cerceamento de defesa Fere os princípios Do contraditório E da ampla defesa Então sempre que tiver Um erro Ou um documento novo Que entrar no processo De registro Vocês tem que abrir Para a parte manifestar E a regra E a regra que o Ministério Público Sempre manifesta no final Por último Beleza? Um abraço a todos vocês Se puder Se inscrevam aí No nosso canal E aí E aí